É, agora a gente vai ver quem que é bom mesmo. Eu vou até apostar dinheiro em mim, mano. Nossa, cara, é muito importante, né, cara? Vou apostar milzão em mim mesmo. Autoestima tudo alto. Apostei mil dólares, mano. Nossa, moleque tá rico! Não, o negócio é isso. Vamos embora, vamos embora. Agora eu quero ver, agora o chumbo vai correr. Aí sim, essa tem um monte. Ah, bem novo aqui, bem novo aqui. Caraca, abandonou mesmo em secundário? Top mesmo, moleque. Parabéns aí. Não, abandonei não, mano. Vixe, tem moto. É o briso que tu falou. É, tá ligado. Tenho tempo, mano. Tem uma moto lá em cima, velho. Tem uma moto. Vamos pegar um monte de arma aqui. Quero perder tempo pegando munição depois, não. Ai, ai, ai. Ah, imagina, né, quem seria. Imagina, imagina quem que é. Imagina quem que é, né, cara? Quem que tá ali escondidinho? Ai, mete a cara aí, vagabundo. É, nego, vai ficar escondidinho? Ai, caramba. Oi, Jir, pro carinho. Oi, Jir, Clash. Cadê tu, velho? Ui, ui, ui. Ai, caramba. Que mentira. Quem matou? Foi eu. Quem veio aqui me caçar? Quem foi, engraçado? Invadiu a base deles. Ah, vai se fuder. Por favor, você é muito melhor. Boa, moleque. Vamos lá, Flix. Bora, bora invadir lá. Bora, vai, vai, vai. Vai, Vini. Vai, Vini. Vinho aí, vinho aí. Aproveita, aproveita. Esquerda, esquerda, esquerda. Ô, time. Caramba, vai deixar todo mundo chegar aqui na nossa base assim mesmo? Porra, Flix. Ele não vai fazer nada, velho. Já era, é nóis. É nóis, fi. É nóis, é nóis. É nóis. Na arma não se garante, velho. Na arma não se garante. Porra, tira pra cacete nesse desgraçado. Vamos lá. Vamos lá, Didi. Vamos lá. Mano, Didi, se você ver minha vida, mano, você não acertou um tirinho. Olha isso, velho. Vai super errado, é possível. Eles ficam parados, mano. Parado o que, Heliclap? Pô, a gente invadiu sua base. Como que a gente fica parado, cara? Então, é choroso até agora que a gente invadiu. Caraca, velho. Como assim, nego? Não sabe. Ô, vou pegar aquela moto e vou dar um rolê ainda. Pô, vai pegar lá. Pega lá, pelo cover. Ah, meu Deus. Eu tava com pouca vida. Mas eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Matei? Nossa, até que enfim, velho. Matou quem? Eu. Onde que tá essa porra dessa moto que vocês tão falando, velho? Matou eu, pô. Ah, o Flix. Frango Power. Ui. Como é que gira assim, o Flix? Vai que é. Aperto, tem que tá mirando e aperto espaço. Ô. O Hiro tá solto. O Hiro tá na base. Ah, eu sei. Eu tava mirando nele, mas o Hiro tá atrás de mim. Morri. Morri, mas matei ele ainda. Bom, tudo bem, tudo bem. Caraca, a gente tem que tomar surro demais aqui, velho. Olha, eu andando rolê. É um carrinho. Olha, a gente matando o Nova aqui, andando de carro, velho. Como assim? Alguém tá gravando isso? O Flix. O Flix. O Flix. O Flix. O Flix, velho. Eu vi muito tiro, velho. Eu não acertou nenhum, velho. Mas isso que eu tô falando é inacreditável, mano. Porque eu tô acertando todos. Que merda, velho. Onde disse? Eu vi, mano. Ô, Nelson, tira o que você acha que acerta não, filha. É o jogo que decide se você tá acertando ou não, tá, amigão? Ô, mano. Tem nego pegando colete. Eu só não tô achando aonde o nego tá pegando colete, velho. No meio. No meio, no meio. Ah, mano. Vai ser. Ai. Ui, 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 ui. Morri. Nossa. A bala acabou. Não é inacreditável, velho. Como é que troca de arma aqui? Tab. Tab. Segura o tab. Calma aí. Ah, filho. Porra, você tava cagado. Tava, tava sem vida. Se você não morresse, pelo amor de Deus, mas tava cagadasso com vida. Eu troquei com o Nubic. Nossa. Ele te matou, porra. Eu tava carregando. Mataram. Bora, bora, bora. Nossa, até que enfim, velho. Ah, tem alguém entrando na base? Cadê? Morre, hero. Morre, hero. Ah, fanflate roubou minha kill, filha da mãe. Vai, vai, vai. Cadê? Mano, o bagulho é matar o hero porque o resto é fato, hein. Mata o hero porque o resto é fato. Isso aí. Mata o hero do certo. Ai, meu Deus. Olha lá, tô falando. Cadê? Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ah, tô com a cabida, velho. Merda. Porra, vai se ferrar, mano. Não, velho. Você tá jogando ainda? Ai, esconde, esconde. Estão virando, velho. Estão virando, velho. Fizando aí, ô, vidro. Ah! Ah, morri. Ah, não foi o DG, mano. Ih, caraca. Agora tá dando jane. Ah, que merda. Porra, Nubic. O cover totalmente errado. Ah, só o Nubic veio pra me parar, esse maldito. Ah, não foi, não. Foi, o Frikes. Ele toma muito tiro na cabeça e não morre, velho. Certo? Quem? Vai, pula. Um novo aqui. Morri. É lógico que eu te matei. Ai, caramba. Tô jogando com arma boa. Cadê as armas boas? Ah, caramba. Vai, maluco. Caramba. Dois contra um é sacanagem. Ó o Hero ali, Frikes. O Hero. Ô, Hero. Ô, Frikes. Tenta quando você quiser. Quando você estiver jogando, dá umas rodadinhas com a barra, velho. Quando você estiver mirando, porque daí o cara perde a mira. Ajuda. Ah, tá. Como é que... Eu não sei, ainda não aprendi como é que... Tipo, você tá mirando, aí você aperta a barra, aí você dá pra rodar. É isso? Ah, mano, começa a atirar em alguém, alguém já mira em mim. Cadê o Didi, mano? Ai! Cabei de matar ele. Não é possível, velho. Eu tava tentando matar ele, não consigo, mano. O Jelly... Os caras tão focando em mim, mano. Ai, dai. Caraca. Sai daí. Ah, mas fala, caraca, que você tava com pouca vida, mano. Não, eu tava mirando no outro. Entendeu? Toma. Ah lá, ó. Os caras tão focando em mim, velho. Os três tão mirando em mim. Eu sei que tem que morrer mesmo. Ó, um Ruxo. Ah! Ô, Didi, o novo aqui... Didi, o Hero aqui desse lado, hein, mano. Ô, Didi, boa. Matou o Didi, o Hero. Ai, ai. O Didi tá ali, tá rushando o Didi, ó. Ei, 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 ei. O Didi rushou, Didi rushou. Cadê, 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 cadê? Aqui, xixi. Ah, me mataram, mano. Pô, não tinha de maneira ali. Ai, ai, morri. Ele tava fundo de vídeo, velho. Ah, vai se ferrar vocês dois também, né? Porra, né, velho. Porra, três negros dando tira. Tá maluco. Matei. Cuidado, cuidado, cuidado. Bora, time, bora, time. A gente tá bem, a gente tá bem. Ai, droga. O Jelly tá cagado de vida, mano. Tô dando um peito na cara dele. Não tá, não. Não tá, não. Ah, então ele já morreu. O Jelly tá ruxando, hein? Pela esquerda, onde vocês estão? Ai, carai, ai, carai. Ai, caramba. Ai, Jelly. Toma, matei o Flex. Porra. Boa, agora tem que matar o novo. O Reino tá zoadazo. Mataram o Reino também? Já morri, já. Dá uma ajuda aí, time. Dá uma supressão. Ai, caramba, ai, caramba. Do outro lado, do outro lado. Putz, que ferrou. Ah, vem, vem, rushar em mim, vem. Dá uma supressão nos caras. Vai dar uma supressão, galera. Nossa, lindo. Foi mal, filho. Matei, matei, matei o Didi. Matei, matei o Didi. Pega o Jelly lá atrás, vai. Ui, ui. Vem cá, rusha aqui, Reino, seu cachorro. Nossa, o Didi me matou. GG. Nossa, bicho. Te mataram. Caramba, que sorte que eu tive. Vem, Reino, vem. Ai, 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 ai. Tô cagado de vida também. Ai, pô. Ai, eu tô subindo aqui, né, pra ver. Morra, nego. Ai, não. Vocês nascerem na minha base? Que lixo, mano. Que lixo, mano. Muda, ô, Vini. Não, eu tava lá na base. O respawn muda. O respawn muda, viu. É, eu tô ligado. Ai, caramba. Ai, que merda, mano. Ai, que merda. Merda. Flex power é o jogador alfa. Que isso, mano? Nossa, o moleque joga muito. Vem, filho, vem. Cadê? Cadê? Vem cá, Reino. Cadê você? Sumiu? Cadê vocês, mano? Sumi, cara. Cadê eles? Nossa. Eu não tô vendo. Quem? Todos eles. Não tá vendo? Filha da puta. Ah, que mentira, meu. Ah, não, Didi. Ah, que isso. Ai, meu mouse travou, hein. Olha, essa é nova, hein. Essa é nova, hein. É sério, mano. Ai, 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 ai. Juntando no novo. Vai no novo. Tem no novo. Tem aqui, ó. Time, time. Supressão deles. Supressão, cacete. Cala a boca. Essa palavra não existe. Não existe supressão? Ah, que isso, mano? Porra, nego não tem cabeça comigo, não, parceiro. Respeita o x1, parceiro. Ah, eu morri. Vai na cara, Didi. Vai na cara, Didi. Ó, time, eu tô... Ah, maldito. Eu salvei a pele de alguém aí, viu, mano. Ó, como assim eu que matei o Hiro, ah. Tá aqui na minha frente aqui. Cadê? Olha o Hiro. Olha o Flames fora, né. Oi! Que isso? Não, mano. Não deu bom, velho. Como assim, mano? Quem tá me tirando aqui essa merda? Eu invadi, invadi. Ah, mano. Eu invadi o morro, caramba, velho. Ah, o Flames lá, mano. Do outro lado. Ah, galera. Eu vou morrer o Flames ali. Mata o Hiro, 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 mata o Hiro. Já mudou, já mudou, já mudou o respawn. Já mudou, já mudou. Não, rapaz, eles estão lá do outro lado. É, 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 é nosso, mano. Pô, a gente invade aqui, os caras mudam pra lá. Eles nunca jogam em mim lá mesmo. Pô, é essa arma é boa. O Hiro tá rushando, viu? Eu mato, eu mato, eu mato. Bora, Flames e você nele. Eu peguei essa arma, eu peguei essa arma. Foi, Flames? Boa. Ah, não, foi novo. Boa, velho. Novo, Flames, dentou, mano. Meu Deus, velho. Que isso, velho. Que isso, hein? Eu e o Flames e o Vadimu morro. Pô, a Luiz, merda nenhuma nessa, velho. Essa foi um lixo, mano. Pinta aqui, merda, hein? Olha o Flames Power aí, olha o Flames Power aí, ó. Que garotão bonito. Ah, mas essa deu muito mais jogo que a outra, velho. Olha isso, uma tem sete, mano. Que lixo. Que isso, hein? Caralho, isso é muito lixo, mano. É, claro. exactly. Obrigado.